Olá amigos do Degustando Vinhos! Sejam bem-vindos a mais uma degustação e hoje vou tomar um vinho aí de certa forma difícil de se encontrar um vinho um pouco raro mas que dá para encontrar como assim eu encontrei, né? O vinho de hoje é o vinho Penhalolem Azul ano 2015 a garrafa dele eu vou abrir o vinho enquanto eu abro o vinho você já pode curtir o canal pode se inscrever caso ainda não seja inscrito e também pode divulgá-lo vamos lá ver como está esta rolha está bonita está embebidinha estilizada uma rolha legal legalzinha esta rolha aí vou colocar o vinho vamos falar aí sobre a vinícola que fabrica esse Penhalolem Azul o nome da vinícola é Closquebrada de Maculo e ela é uma vinícola é uma propriedade familiar na verdade desde 1970 quando eles ainda vendiam uvas eles plantavam as uvas tem muitas propriedades que fazem isso eles simplesmente plantam as uvas e vendem para outras vinícolas porque para você investir numa vinícola você tem que comprar muitos equipamentos e acaba custando muito caro então tem gente que só planta uva e vende para outras vinícolas quem levava esse negócio era um casal Isabelle e o Ricardo Penha mas eles uniram forças com um enólogo chamado Inácio Reca Barren e um investidor americano para montar, para estruturar uma vinícola para eles mesmos fabricarem vinhos e desde 1996 a Domus Aurea ocupa um papel de liderança na recente história do vinho no Chile apelando para a especificidade do local aquela coisa do terroir baixos rendimentos eles fabricam poucas garrafas e vinificação não intervencionista eles tentam não interferir muito na produção do vinho quais vinhos eles fabricam? eles fabricam vários vinhos mas eu vou pegar hoje a linha Penha Lolem porque eu estou tomando um Penha Lolem no futuro eu vou pegar eu vou tomar um outro vinho deles e vou falar de outra linha hoje falarei da linha Penha Lolem porque eu estou tomando Penha Lolem o Penha Lolem não é isso aqui o Penha Lolem está aparecendo aqui no cantinho da tela o Penha Lolem é só o nome Penha Lolem ele tem 5 versões eu entrei no site deles o site deles é muito confuso é muito com o link quebrado mas assim eu consegui resgatar algumas informações o Penha Lolem tradicional com 5 versões tem Salvion Blanc Cabernet Franc Cabernet Salvion então Chirra e Carmener e a guarda do Penha Lolem tradicional é de até 12 meses em Barris de Carvalho depende da versão no branco deve ter pouquíssimo mas nem fala qual é a guarda do branco eu sei que no Cabernet Salvion lá eram 12 meses é o único que fala no site o azul é o vinho de hoje que nós vamos degustar é um grande vinho deles ele tem um blend de 87% de Cabernet Salvion 8% de Petit Verdot e 5% de Cabernet Franc e ele tem uma guarda de 24 meses em Barris de Carvalho francês sendo que 64% desses Barris são novos e são produzidas apenas 8.431 garrafas a última safra foi essa aqui foram produzidas 8.431 garrafas é uma produção bem baixa tá por isso que ele é meio difícil achar mas dá pra achar na internet no Brasil quando é lançado e ele some rapidamente foi o que aconteceu agora e o vinho que seria o vinho top dessa linha Penha Lolem é o Tess blend de Cabernet Sauvion Merlot Petit Verdot e Cabernet Franc e uma guarda de 36 meses em Barris de Carvalho francês sendo que 80% desses Barris são novos apenas 1.089 garrafas produzidas isso pensando em vinho é uma coisa irrisória mil garrafinhas produzidas é muito pouco por isso esse vinho aí costuma esse Tess eu nunca vi na minha vida nem sei como é que acha isso mas no Chile eu já vi veneno mas é caríssimo muito baixa produção preço muito alto não adianta muito caro quais são as notas do enólogo que ele fala sobre esse vinho vinho complexo com aromas de muitas frutas e corpo elegante com a impressão de frutos silvestres amoras e cassis ressaltados com um sussurro refinado de eucalipto na boca ele é redondo e sedoso com um final persistente fala aí quase uma poesia sobre o vinho mas deve ser um vinho bem interessante notas de especialistas quais notas esse vinho já tirou sempre tira notas muito altas em especialistas dessa vez não foi diferente guia descorchados que é o que é o livro que tem mais influência de notas mais completo de notas dos vinhos da América do Sul no guia descorchados ele tirou nota 95 e no Robert Parker não é o Robert Parker é outro cara que faz a consulta dele mas como um dos mais renomados do mundo ele tirou nota 93 nota 93 é uma nota muito alta quanto custa esse vinho no Chile hoje teremos uma coisa que eu não sei porque mas é inédito eu olhei em várias lojas e no Chile eu vi preços entre 200 e 250 reais mais ou menos 30 a 40 mil pesos chilenos no Brasil grande surpresa ele custa menos do que no Chile porque não faço a mínima ideia não tenho ideia provavelmente é porque no Chile ele é raro são produzidas poucas garrafas e aí o preço cai porque é muito estranho um vinho no Brasil custar menos do que no Chile custa entre 135 e 150 reais eu paguei 150 reais quando ele foi lançado comprei ele há poucos dias foi lançado em abril essa aviação 2015 a importação dela foi lançada e as garrafas esgotaram muito rapidamente eu paguei 150 reais mas cheguei a ver 135 mas todos os sites da internet está produto indisponível não tem nenhuma garrafa venda hoje mas é aquela coisa sempre ficar ligado e procurá-lo caso vocês queiram adquiri-lo no futuro procurem sempre que uma hora ele aparece o P&L versão tradicional tem a venda eu vim por 100 reais então esse azul que é mais difícil de se encontrar eu vou fazer a degustação do vinho vou falar as minhas impressões e vou dar a minha nota vamos ver como é que é este vinho primeiramente em repouso um belo aroma em repouso eu estou com uma taça maior a minha taça tradicional quebrou eu ainda vou comprar umas outras eu acabei ficando com uma taça maior de repente ela dá uma sensação maior também pode ser mas muito bom aroma muito bom em repouso excepcional mesmo não sei se é a taça mas vamos ver o aroma aí maravilhoso o aroma um grande vinho chileno é aroma equiparado a Montes Alfa M aroma equiparado a grandes vinhos a Dom Milchor grandes vinhos de bordô maravilhoso esse aroma o que temos aqui no aroma vamos buscar agora o que vem aqui madeira frutas frutas escuras um pouco aí de um temperinho uma pimentinha alguma coisa um pouquinho de tempero olha olha é muito complexo tá tá muito bom mas eu não consigo pensar no que tá vindo aqui mas tá muito bom aroma muito bom mesmo muito bem feito esse vinho tomando conta mesmo do nariz maravilhoso tá lembrando um grande bordô realmente vinhaço vinhaço muito bom mesmo vou botar na boca pra ver como é que ele se porta na boca ele tem uma acidez excelente tem uma presença ótima na boca toma bastante conta da boca ele tem taninos um pouco fortes os taninos dele estão um pouco rebeldes ainda isso é uma falha dele mas é um vinho que dá pra guardar por uns pelo que eu vi aqui pelo menos uns 10 anos tá um vinhaço é mas eu achei a boca dele bem é agarradinha um pouco demais de tanino é vamos ver o que vem aqui de sabor aqui na boca aroma maravilhoso vem um pouquinho vem um pouquinho de doçura com firma madeira vem alguma coisa de charuto humm acidez ótima taninos com probleminha um ligeiríssimo amargor e outra coisa que eu não falei ainda álcool o álcool desse vinho praticamente não aparece mas ele tem 14,9% de álcool é muito alto o álcool dele no rótulo na boca e no peito no peito pouquíssimo no aroma não sentir nada vinhaço vai melhorar vai descansar ano passado na verdade no ano de 2014 a versão dele ganhou nota 96 do descorchados eu acho que esse vinho aqui é um vinho fora de série é um vinho excepcional é um vinho que passa isso é tudo na minha opinião mas é um vinho que passa do patamar do bom ele é muito bom a minha nota para esse vinho é nota 95 mais provavelmente daqui a uns 3, 4 anos ele vai se mostrar nota 96 97 um vinhaço caso encontrem esse ano de 2015 se alguém voltar a vender eu recomendo eu paguei 150 e por esse preço pelo que esse vinho mostrou é vinho aí que você toma que custa 700 600 reais é Montes Alfa M é Dom Miltió é Nicolas Zapata é 2700 800 reais tá esse por esse valor é sensacional eu agradeço quem assistiu até aqui peço que você curta o vídeo peço que você se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e peço também que você divulgue para amigos para familiares e para outros conhecidos um abraço a todos e cheers cheers e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.